Nós estamos em São João do Manhoaçu, na lanchonete do Geovane, onde o governador Romeu Zema visita o município. E na história de São João do Manhoaçu, em 31 anos de emancipação, a primeira vez que um governador vem a São João do Manhoaçu. Qual a importância dessas visitas? Bom, primeiro, eu acho que isso significa que é o governo do estado dando a devida atenção que os municípios e os prefeitos merecem. Os prefeitos foram desrespeitados, foram vítimas de injustiça no último governo e nós temos feito questão de mostrar que os prefeitos são parceiros do governo do estado. Com toda certeza eu devo ser o governador que mais está presente no interior do estado, até porque nasci e sempre vivi no interior, no Triângulo Mineiro, e sei que muitas vezes o governador de Minas era mais um governador de Belo Horizonte. Então eu faço questão de ir para saber o que está acontecendo. O prefeito passou aqui alguns pleitos já que eu estou levando. Vamos estar avaliando. E quem acompanha de perto, acompanha próximo, com toda certeza vai ter condições de decidir melhor. Eu vou, com toda certeza, estando presente aqui, escutando o prefeito, tomar melhores decisões amanhã. Então essa proximidade é que faz uma gestão dar certo. E foi o que eu fiz a minha vida inteira. Fiz uma empresa pequena, crescer, ter mais de 400 lojas e acompanhando de perto, indo de cidade em cidade. Então eu acredito nessa gestão chão de fábrica e não numa gestão dentro de palácio. Então estamos aqui hoje exatamente para mostrar que isso é que funciona para nós. Aqui na região são sete cidades que vão ser visitadas hoje e amanhã e percorrendo rodovias que estão sendo totalmente recuperadas pelo estado. É importante também essa integração, né? Exato. Está me acompanhando o diretor do DR. Passei em estradas de terra hoje, passei em estradas onde o asfalto está ruim. Então quando você caminha no chão de fábrica, você vê o que está acontecendo. Agora quando você fica dentro do palácio, você perde a ideia da realidade. Acho que o último governador, se tivesse rodado mais e visto a calamidade que estava o estado, talvez ele tivesse decidido alguma coisa diferente e melhor para os mineiros. Governador, o município de São João do Manhoaçu fez um pleito em relação a uma estrada com Santa Margarida. São dois municípios. É uma proposta interessante também para ser avaliada? Sem dúvida alguma, Minas Gerais tem um déficit duplo com relação a rodovias. Primeiro com relação às existentes, que nós precisamos recuperar. E essa tem sido a nossa prioridade, senão o asfalto vai embora. Então nós estamos recuperando muitas estradas neste momento, dezenas de frente de obras. E estamos, de acordo com o pleito de deputados, de prefeitos, também fazendo alguns trechos que permitem o desenvolvimento regional, que é o caso aqui. Se não der para fazer este ano, fica para o seguinte, mas no momento vai sair, porque eu tenho esse compromisso assumido de melhorar a malha viária de Minas e também conectar algumas cidades que precisam, caso contrário, o desenvolvimento não acontecerá.